Música É um sentimento de, primeiro, de alívio, porque a gente luta, as urnas é muito difícil, concorrer é muito difícil, mas quando a gente chega lá, nós não estamos chegando sozinhos, nós estamos chegando com os nossos eleitores e eu fico muito feliz e agradeço muito aos meus eleitores por confiar mais um mandato, com mais votos e mais responsabilidade, meu compromisso será muito maior.